E aí, aqui é o Yerak, mais uma vez com The Witcher 3 E assim como nas outras semanas, saíram mais dois DLCs essa semana O primeiro que eu vou mostrar é isso aqui, que é a missão de tradição dos bruxos Equipamento da Escola de Lobo Que ela vai adicionar os quatro novos sets de lobo, né cara O normal, o melhorado, depois o nível 3 e o último, que é o melhor de todos Mas eu já expliquei isso em outros vídeos aí, né Na real é uma armadura só, só que com melhoramentos, né, até o final do jogo Pelo que eu percebi no primeiro set, parece que é bem melhor do que as outras três escolas A do Grifo, o Felino e a Orcidia Mas não tenho certeza ainda não, né Vamos ver na última armadura, que é a principal, né Não tenho o que mostrar mais nesse vídeo aqui, eu só... É só porque assim, quem não viu isso do DLC, agora tá avisado aí Porque é um DLC, é o melhor até agora, né Que adiciona uma nova armadura Que era muito pouco ter só três escolas Eu vou trazer aí também as armaduras do lobo Inclusive eu tô atrasado pra trazer de outras, das outras escolas aí e tal Mas assim, semana de E3, você perde muito tempo olhando pra tela do computador e não faz mais nada, né Então, esse vídeo aqui era só isso Valeu, falou e até a próxima